E vamos ver o Batosser a fazer um boot no Surface Pro 4. E vamos ver o Batosser. Agora a seguinte carrega um bocadinho cortada em cima, mas está a carregar bem. Deixa eu ver se consigo e ficou. A razão por que dá aquele corte ali em cima é porque está muito mais resolução aqui do que estava no televisor a 1080p. A resolução nativa disto é muito superior a 1080p. Como veem o lado esquerdo da imagem desaparece um bocado. Ok, e o que é que eu vos quero mostrar? Portanto, além de vos mostrar que isto funciona perfeitamente bem. Portanto, aqui está, 1944. E isto é um jogo horizontal. Portanto, se eu agora quiser jogar um jogo vertical... Start... System Settings... E venho aqui mudar o Screen Rotation para 90 graus... Oh yeah baby, isto carregou na vertical... E vocês estão a ver a Skin... E parece que a Skin não está boa, certo? Vamos virar o tablet... E portanto, aqui está ele na vertical... Vamos afastá-lo mais... Mais um bocado... E já estão a ver o tablet inteiro na vertical... E eis o que eu preciso de fazer... Vamos baixar aqui o som um bocadinho... Assim... E agora, para mudar a Skin para usar na vertical... Start... User Interface Settings... E em vez de escolher aqui Snap Legacy, mete Carbon Control... Back... Ok... Já tenho uma Skin que funciona perfeitamente na vertical... E é a minha Skin número 1... Que é a Skin que eu uso... Estão a ver isto? Portanto... Portanto... Tenho os vídeos... Tenho as capas... Tenho as snapshots... Tenho... Os logos... Tenho os nomes... E tenho as descrições... Portanto... Toda... A porra... Da informação... Está cá... Portanto... Não esqueçam aquele vídeo que eu fiz sobre jogar na vertical... Porque... Esta Skin rebenta com aquelas skins incompletas... Que eu dei-me ao trabalho de completar... Para depois do update desta Skin perceber que conseguia trabalhar na vertical com esta Skin. E esta Skin não é a única... Se eu fizer Start... Se eu mudar... Para a Skin de origem... A Skin de origem um pouco modificada também funciona perfeitamente na vertical. Estão a ver? Perfeitamente! E também tem os desenhos dos computadores... Quase todos! Portanto... Isto está... Espetacular! Estão a ver? Está a dar uma falha de V5 porque... Isto não está a detectar a 100%... Ou... Se calhar tem problemas com o chip da Intel... Porque... O Surface é o chip da Intel... Mas como estão a ver funciona na vertical na perfeição... Só não tem as capas 3D... Ou seja... Está... Perfeito... A mostrar ali o vídeo... E a outra Skin... Que é... Esta... Que era a que eu usava antes... Fica aqui com estes textos fora de local... Mas como estão a ver funciona na vertical também na perfeição... Sem qualquer problema... E se eu quiser jogar um jogo na vertical... Aí está ele... E portanto... Posso jogar na vertical a usar... O Surface... Portanto... Se eu jogar perto do ecrã... É quase como se estivesse a jogar num televisor grande... Mas... Também posso adicionar as scanlines e tudo o resto... Portanto... Impecável isto... Não há pão para malucos... Esqueçam as skins verticais que eu tinha... É aquela trabalhera que eu andei à procura de skins verticais... Porque... Com estas duas skins... Mais a outra... De origem... Portanto... Três skins... Eu consigo jogar os jogos todos na vertical... Sem qualquer problema... Era mesmo isto que eu vos queria mostrar... Portanto... Amantes de jogos na vertical... A skin de origem funciona na vertical na boa... E mais duas skins funcionam na vertical na boa... Que são... Basicamente... As duas melhores skins... Que nós temos dentro do box de cera... Aí está... Portanto... Se eu quiser outro... Aqui... Neste... Temos que ter atenção à visão... O 1944 não é um jogo na vertical... Mas o 1900XX é um jogo vertical... Se eu escolher um jogo normal que não seja vertical... Vai só ocupar parte do centro do ecrã... Portanto... Estão a ver... Está a ocupar o ecrã... Vá... Está a ocupar 80% do ecrã... Eu posso fazer um stretch... E pedir para ele esticar a imagem... Para apanhar a parte de cima e a parte de baixo... Que não está cheia com a imagem... Portanto... Vou forçar a câmera mais um bocadinho... Estão a ver... Tenho ali o contador de FPS em baixo... E em cima... Portanto... Ele não está a encher esta zona aqui... E também não está a encher esta zona aqui em baixo... E eu... Posso encher estas duas áreas... Escolhendo fazer stretch... Só que obviamente para mim não faz qualquer tipo de sentido estar a esticar a imagem... E portanto... Nunca iria fazer isso... Porque a partir do momento que esticamos a imagem... Destruímos a qualidade toda do jogo... Há pessoal que joga em 16x9 os jogos 4x3... Há outros que esticam a imagem dos shoot em ups... É só malta na biça... Que não sabe usar as coisas como deve ser... Nem com a devida qualidade... Portanto... Esqueçam lá isso... Se quiserem ter qualidade... Têm que usar... Os aspect ratios verdadeiros... E aqui no Surface... Claro que estes jogos... Que não puxam nada de especial... Dão a frame rate... Como deve ser... Sem qualquer problema... Os sistemas mais pesados... É que obviamente puxam mais pela máquina... Mas obviamente que se vocês forem jogar num Surface... Não se vão dar ao trabalho de meter sistemas mais pesados... Porque já sabem que vai querer querer por todo lado... Enfim... Isso é material para outro vídeo... Portanto... Meus amigos... Despeço-me de vocês... Com esta solução espetacular... De como jogar na vertical... Até à próxima...